Fala aí nação do Celeste, beleza? Aqui quem me fala sou eu, já é o Rei, estarás vendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso e hoje gente mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje nação do Celeste a gente vai falar dos ladrões que roubaram o Cruzeiro, porque eu acho que já tá chegando o momento da gente experimentar o sabor dessa decadência deles, da superação do clube, da hora da gente pegar nossa grana pra trás, da hora deles pagarem pelo que eles fizeram com a gente. Por que galera? O Cruzeiro revelou uma ação na justiça contra o Wagner e prediçar em novo gasto em casa de entretenimento adulto. O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, afirma que gasto com cartão corporativo ocorreu em Porto Alegre antes do jogo contra o Internacional. Também vamos falar sobre o Inter Machado, que emitiu notas que somam 6 milhões a receber do Cruzeiro. O Inter Machado foi vice-presidente de futebol do Cruzeiro entre 1 de janeiro de 2018 e 10 de outubro de 2019. No período, pôde ter embolsado até 6 milhões somente com notas fiscais emitidas por suas empresas. Também vamos falar sobre o Sérgio Donato, que levou premiação de 73 mil reais por jogo da Copa do Brasil. Valores se referiam à partida vencida pela Raposa contra o Atlético Paranaense por 2x1 no jogo de ida das oitavas do Torneio Nacional de 2018. Mas antes da gente para o vídeo, vou pedir pra você que ainda não é inscrito se inscrever no canal e ativar o sininho que você recebe as notificações de quantos vídeos saírem e ficando sempre por dentro de tudo que acontece no maior de Minas, Cruzeiro e Sport Clube. Então é isso aí, galera. Eu acho que tá chegando o momento da gente saborear a nossa vitória e a punição desses canalhas que roubaram o clube. Vamos começar falando do Wagner e prediçar, galera? Porque o Cruzeiro anunciou que ajuizou uma ação na vara cível da justiça contra o ex-presidente do clube, Wagner e prediçar. Segundo o anúncio do presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, a ação se deve aos gastos com cartões corporativos do clube. O que mais chamou a atenção foi o gasto em uma casa de entretenimento adulto em Portugal, em maio de 2018, revelada em detalhes pelo Globosport.com. Mas o presidente do clube mineiro afirmou que foi identificado outro gasto em casa noturna. Foi em Porto Alegre, antes da partida contra o Internacional pelas semifinais da Copa do Brasil do ano passado. Não foi detalhado se o gasto foi por meio do cartão do presidente ou outro dirigente. Abre aspas. A gente também não está de mãos atadas. Eu estava muito feliz em poder dar essa notícia logo para a nossa torcida para mostrar e provar que não adianta só falar, temos que fazer. Não íamos permitir que essas pessoas passassem impunes. Descobrimos até um pouco mais. Com muita tristeza, divulgamos que não foi só a casa de entretenimento adulto em Portugal, não. Descobrimos também em Porto Alegre que foi usado indevidamente o cartão corporativo do Cruzeiro, coincidentemente, um dia antes do Cruzeiro jogar com o Internacional lá. Mas isso tudo está anexado a um processo que corre em segredo de justiça e hoje, pela primeira vez, o Cruzeiro já ajuizou uma ação para o ressarcimento contra o ex-presidente do Cruzeiro, que gastou indevidamente valores no cartão corporativo para fins que certamente não tem nada a ver com o futebol. Disso o Sérgio Santos Rodrigues e uma transmissão do clube. Segundo o Sérgio Santos Rodrigues, o clube ainda vai ajuizar outras ações da justiça daqui para frente. Além disso, citou que o clube está atrás do bloqueio de bens de ex-dirigentes. Abre aspas. Diante dos documentos que a gente tem, já nos foi permitido fazer essa ação. Vamos fazer outras em breve e existe uma punição criminal e a punição cível e a punição administrativa. Também acho que essas pessoas já estão mais que comprovadas e têm que ser expulsas do Cruzeiro e do Sport Clube. Elas não podem figurar aqui. Temos que apagar essas pessoas da memória do Cruzeiro. Torço muito para que a justiça seja feita, para que as liminares saiam, os bens sejam bloqueados e para que o Cruzeiro tenha em breve nos seus cofres todo o dinheiro dele, dinheiro dele não, dinheiro seu, torcedor. Que esse dinheiro volte para os cofres do clube. Segundo o relatório emitido pela Croll em maio, 80 mil reais foram gastos com o cartão corporativo do Cruzeiro com despesas pessoais e não condizentes com as atividades performadas pelo clube. O uso do cartão corporativo aumentou na gestão de Wagner Pires de Sá, que citou até tratamento de varizes para gastos. Em Portugal, o gasto do clube de espetáculos Tamariz, na cidade de Porto, em Portugal, foi de 2,5 mil reais. Na época, a Globo, o Wagner Pires de Sá, disse que o local era um restaurante, que o dinheiro foi gasto apenas com a alimentação e que o local serviu para uma reunião para negociar atletas. A reportagem procurou o ex-presidente do Cruzeiro, Wagner, sobre a ação tomada pela Raposo, mas ele ainda não respondeu as mensagens. Assim como esse dirigente cruzeirense que renunciou ao cargo no fim do ano passado de se pronunciar, a matéria será atualizada. Então, assim, que chegue logo essa punição para ele. Não dá para a gente ficar esperando para sempre. O que eles fizeram com o clube, isso aqui tem que ter uma punição. Não é possível o Cruzeiro ficar só esperando, né, galera? A gente precisa de dinheiro. Eu acho que o dinheiro que a gente tem que pegar é deles, de recuperar o que a gente gastou, né? De recuperar o que eles roubaram do clube, né, galera? Igual agora a gente vai falar do Itair Machado, né? Porque conforme as contas do Clube Mineiro, o dirigente recebeu por meio da FUT Gestão 3.279.000 reais. No entanto, a sua empresa emitiu notas fiscais que somam 6 milhões a receber da gremiação. Em fevereiro de 2018, o Itair Machado de Souza assinou o contrato de prestação de serviços como vice-presidente de futebol do Cruzeiro por meio de sua empresa, FUT Gestão, Assessoria e Consultoria Esportiva Limitada. O acordo previu o pagamento de 540 mil reais por serviços prestados ao clube entre outubro e dezembro de 2017, período anterior ao início do mandato, né? O pagamento do montante foi feito em fevereiro de 2018. Para autorizá-lo, o Wagner Priestess assinou um termo de excepcionalidade contendo aviso de risco de auditoria interna para se tratar do período anterior ao seu mandato. O contrato celebrado com a FUT Gestão previa pagamentos de 180 mil reais pelos serviços de Itair Machado, com o vice-presidente de futebol. Ele passou a receber 202 mil a partir de julho de 2018. Em maio de 2019, o ex-dirigente foi agraciado com 3 cheques que somam 340 mil por causa da premiação do Brasileirão 2018 e Campeonato Mineiro de 2019. O clube mineiro, por sua vez, move ações contra ex-dirigentes, né? O Wagner Priestess assinou. E já foi acionado Itair Machado também, né? Será alvo de um processo do clube na justiça, né, galera? Então, assim, o Itair Machado, eu não sei por que ele recebeu esse dinheiro aí, né? É claro que eu sei, já tá claro, né? Esse aí foi roubar o clube. Porque, mano, premiação por ficar em oitavo, em sexto, sétimo do Brasileiro, pelo amor de Deus, mano, nossa senhora. O cara desse aí, o que eles fizeram com o clube, cara, né? A justiça tá lerda, eu acho que tá demorando demais essa investigação. Mas, assim, se for pra demorar pra eles passarem mais tempo possível na cadeia, que seja, beleza? Agora, se vir aqui, eles foram absolvidos porque no Brasil o crime compensa, o único país do mundo que compensa esse ladrão, né? Aí a gente vai ter que fazer o nosso, né, galera? Porque, se não, pelo amor de Deus, os caras roubarem e não sair nada pra eles, aí não dá, né, galera? Eu lembro de um momento lá, de uma entrevista que o Itair Machado, o cara, o repórter, perguntou pra ele, né, se ele aumentou o próprio salário, ele disse que ele não aumentou o próprio salário. A empresa dele aumentou o próprio salário, né? Então, tipo, um cara desse aí tem que apanhar, mano. Não tem outra não, viu? Então, agora vamos falar do Sérgio Nonato, cara de bolacha, galera, porque o festival de irregularidades e também a farra do dinheiro do Cruzeiro na gestão Wagner e Pris de Sá, só aumentam. Dessa vez foi revelado que o Sérgio Nonato, então diretor-geral do clube, recebeu uma premiação de 73 mil reais em função do triunfo do time sobre o Atlético Paranaense no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil de 2018. A informação foi divulgada pelo portal UOL. Nonato, no entanto, nega que a nota fiscal emitida e recebida em outubro do mesmo ano tenha sido apenas do jogo citado, mas sim de uma soma de serviços prestados. Abre aspas. Não existe prêmios por jogo da Copa do Brasil. O Cruzeiro, como todos os clubes brasileiros, paga prêmios, bichos aos seus atletas e alguns funcionários, por objetivo alcançado. Disse o ex-dirigente Celeste. O documento, todavia, traz a seguinte indicação. Abre aspas. O confronto foi vencido pelo Cruzeiro por 2x1 em jogo realizado na Arena da Baixada, em Curitiba. Um documento assinado por José Sobrinho, que fazia parte do financiamento Celeste à época, aponta que Sérgio Nonato recebeu ainda mais de 81 milhões, né? Não, 81 milhões não. 81 mil reais por metas estabelecidas. Valores, estes recebidos no mesmo período em que não estava previsto em contrato. Em pagamentos, o Sérgio faturou no Cruzeiro 700 mil por meio de uma empresa chamada SRN Consultoria Esportiva no período que compreende janeiro de 2018 e outubro de 2019. Todos os valores aparecem como gratificações e bonificações. A descrição de um outro pagamento destinado ao ex-diretor-geral Celeste também aparece em outubro de 2018 e janeiro de 2019. As cifras recebidas chegam a 1 milhão 167 mil, todas destinadas a empresas e estados de assessoria esportiva. Mais uma vez, os pagamentos aparecem como serviços esportivos ou gratificação. Nessa quinta-feira, em live tradicional, o presidente Sérgio Santos Rodrigues comunicou que o clube ajuizou a primeira ação contra um dos denunciados nas investigações que apuram irregularidades do clube. Trata-se do ex-presidente Wagner Pires de Sá, que teve flagrado movimentações indevidas com o cartão corporativo do clube, dentre elas gastos em casas de entretenimento adulto em Portugal e Porto Alegre, né galera? Então assim, o Cruzeiro agora vai começar a processar essa galera, né? E uma coisa assim que a gente vê que o Inter Machado também não era um diretor de futebol, né? Foi um negócio envolvendo o Edilson, que o cara mandou duas promessas do Cruzeiro. Nesse ano que depois, nesse ano, o Grêmio vendeu o Tony Anderson por 15 milhões, o Cruzeiro vendeu ele pro Grêmio por 500 mil, né? Deu ele de empréstimo na toaca do Edilson com o valor de compra fixado em 500 mil reais. O Grêmio pagou os 500 mil e num ano depois vendeu por 15 milhões. E o Inter Machado, minha piada é você, você é o cara mais ferrado, mais... Não é burro, eu não vou falar que é burro, mano. Porque você veio de propósito, né? Você quebrou o Ipatinga de propósito, né? Ipatinga que era um time que jogava Série A, mano. Um time que veio do nada, você conseguiu quebrar, né? E assim, eu lembro de você também com o Zezé Perrella no Cruzeiro uns anos atrás, né? Pode ser uns 10, não, uns 12 anos atrás, 13 anos atrás, muito tempo atrás. Você já tava vendo umas fotos, né, de você dando entrevista coletiva junto com o Zezé Perrella lá na toca da raposa, né? E assim, a gente fica bolado, né, cara? Tomara que a justiça chegue até você e que você pague pelo que você fez. E você, galera, qual que é a opinião sobre os crimes aí? Eu quero que você escreva aí nos comentários, porque eu leio todos. E eu quero saber sua opinião sobre esses ladrões que roubaram o clube, beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Falou, nossa, valeu. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, né? Que nós estamos com mais uns 26 mil inscritos. Também deixa o like e compartilha o vídeo com seus amigos. E é isso aí. Valeu, até a próxima. Falou, nossa, valeu. Fui. Falou, nossa, valeu.